Música de introdução Música de introdução Música de introdução Música de introdução Oie oie pessoal daqui é o Matines Para mais um vídeo Bem pessoal no diazinho de hoje vou vos trazer aqui Minecraft né Olha um porco ha! Toma la vai buscar um porco Bem Outro episódio Para quem não viu Ei que carasso A gente teve Não Smash Heroes Não 1,2,3,4,5,6,7 Ai ai temos a fazer aquilo dos carros e isso Ai ai fechou Bem a música é o Mega Waltz Olha 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 Fogo Saúde! Ha! Vão lá Piscar! Bem! Ui está tudo a explodir Mega Waltz Normal Face Off Right click Ok Bora aqui Normal né? Bem! Temos que ter 100 aqui? Está bonito Um Esto não tem parkour Eu devia ter aqui parkour WTF Não tem parkour porquê? Temos que ir parkour Não tem parkour Não! Mega Waltz lá em baixo Curte! Eu falo que a gente vai, Zé. Tem que fazer aqui um corte, por isso até já... Kipa verde, Kipa vermelha... Kipa amarela... Kipa azul... Kipa azul... Eu vou embora daqui... Kipa amarela... Kipa amarela... Kipa amarela... Ago amarela daqui fora... Igual acho que... O que é que eu faço? O que é que é que eu faço? O 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 que é que é que eu faço? O que é que eu faço? Bem pessoal estamos de volta ai. Estive lá no lobby e não vale a pena. Estive lá bem tempo à espera e... A cama não enche. A semana não começam... Por isso vamos voltar para trás. E vamos para outro minijogo. Vale a pena andarmos aqui. Vamos para outro minijogo. Vamos para outro minijogo. Esperamos o UHC Champion. Obrigado, obrigado. Via pixel, esperando o server. Jogando solo. Os pós-teams, não é? Não está nada no locket. O que é que eu tenho? Não está nada no locket. É lá, curta um apple. Está a aguinha aqui. Para levar os pés. É bom. Será que eu vou para lá? Oh, cai outro. Não vou para lá. Deve ir para lá. Quero ir para lá para baixo. Estou a brincar. Estou a brincar. Não vou para lá. Mas... Muito bem. Pessoal esta a brincar. Quero ver... Foo. Não vou para lá. Não vou para lá. Obrigado. O que? Já descobri aqui coisas do que queras-se, não é? Isto bugou. What? Ah. Ok. Porra pata, o que é isto? Opa. Ah. Ah. Preciso mandar. Ah. 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 Estes gajos não fazem nada, tenho que sair eu fazer tudo. É bem, Matinas. Epá, isto é uma backup para o lag, não é? Sozinho naquela. O que é que eu preciso disto? O que é que eu preciso disto? Não preciso disto. Caraças para isto, pá. Machadinho é bom. Menta aqui também. Espada. Uma espada pode ser preciso para um gajo se defender, ou se não assim. Não sei. 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 Vamos lá. 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 Bora, bora Onyx Não, 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 não preciso que eu vou agora Calma, Matheus Mas como é isso, faz muito apressado Alto, porquê? Tu és maluco ou aqui? Agora é alto Oh, que caralho Vem aqui a ti Preciso de ferro, caralho Eeeh, meu geu Eeeh, meu geu Eeeh, meu geu O teu bat Obrigado. O que você viu? Eu vou vir para onde? Estás todo equipado ou não Zé? Olha isto cara é maluco aqui. É assim maluco isto cara. É que o cara já anda. Está bem? Ui! Merda! Ah não isto é ferro. Isto mesmo que eu quero. Vou fazer aqui uma formália. Queima nada? Não. Vou fazer aqui uma. Tochas. Ora. Não é que lima-te. Agora nem sei que os gajos eu vou calar a merda toda. E depois um gajo que precisa de cena. Sorte que eu apanho a boi desta pedra. Fogo. Está bem. Vamos ver que é um chest plate. Não dá? Pô, isso é sério que isto não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá. Não dá, não dá.